Galera, o Deer mesmo, mano, é isso, é isso, o Deer, o Deer, beleza, vai ter 40 mil bits que o Guerreiro falou, vou pegar o Deer, vou de o Deer Ó, o cara pegou o Doutor Mundo, será que Doutor Mundo é uma boa resposta pra o Deer, véi? Interessante, hein, mano Acho que tão te usando, meu bombom, não, o cara não ia me enganar assim não, pô, não é possível que o cara ia enganar nós não A galera fazendo Kimio Turbo mesmo, hein, mano, acho que eu vou fazer Kimio Turbo, véi, dessa vez Cassiopeia parece ser poderoso contra o Deer, ó, o Doutor Mundo, eu gostei de ver esse cara pegando o Doutor Mundo Porque quando eu tiver contra o Deer e não saber do que jogar, eu vou de Doutor Mundo E meu time tá meio, e aí, mano, os caras não vai trocar, não, mano, é Jarvan Top? Nossa, mano, meu, se o Deer e eu ficar fraco, fudeu, galera, meu time não vai ter dano não, mano Olha lá, e é logo o Ranger, se o Ranger pegou o Doutor Mundo é porque deve ser uma boa resposta pra o Deer, né, mano E se o cara pegou o Cassiopeia ali, mano, de fato já foi pensando no Deer também Fudeu, Tropinha, se esse Deer não ficar forte, fudeu Confio em você, meu gostoso Sei não, hein, galera O que é bom é que a gente tem um novo Jorge de Ivern Mid, isso que é bom no time Mas agora eu tenho um Jarvan Top, eu de o Deer, tá ligado? Eu não sei se dá pra confiar nesse speak, não, mano Eita, rapaziada, fudeu Ele upou a skill da Tartaruga só no nível 12, mano, será que eu faço isso também, velho? Por que ele upou a Tartaruga só no nível 12, hein, mano? Essa garrinha do Deer, mano, olha que gostosinho ele dando auto-attack, mano Sai gostosinho, mano Será que tem que ficar apertando toda hora pra eu nunca perder essas stacks aqui, tá ligado, velho? Eu queria ter essas malícias de Udeer, mano Alguém me ensina essas malícias de Udeer, pelo amor de Deus, velho De quando deixar os bagulho ligado, desligado Olha lá, vou ficar apertando aqui, mano Vou ficar apertando os botão Olha que legal, o Cassiopeia já pegou o meu track Olha que interessante Os caras vão saber 100% do tempo aonde o Deer tá, mano Upou errado? O que que eu upei errado? Já fiz alguma coisa errada aqui, mano? Basta ler Marquinha aí que tá, mano Se eu ler eu não vou entender, velho Já expliquei isso pra vocês Eu tenho que praticar o bagulho pra entender, velho Só ler não adianta comigo Se esse cara der mole vai ser flashzão na boca Uga Faz o Uga, galera Faz o Uga, galera Faz o Uga, pelo amor de Deus É de ponta a ponta, galera Só o Guerreiro não morrer ali, mano Só o Guerreiro não morrer Pelo amor de Deus, mano Um banquizinho desse aqui Nem gastei minhas spells O Laldinho já mandou um let's go Eu não entendi foi nada ali Que eu tava rapidão, mano Olha o TP do novo Jorge, mano Quase que o Ranger morre Eu vou morrer ou perder meu flash aqui, mano Quem confia digita a capa Que eu vou perder meu flash aqui, galera Quem confia digita a capa Não gastei nada não Vou embora Vou embora Vou pra casa Não vou upar o W não, hein, mano Eu acho, velho Tem um cara aqui que eu tô olhando no ProBuild Diz que ele não upou o W, mano O W dá sustento em shield Tô ligado Mas eu fiquei muito impressionado aqui Que eu olhei no OPGG do coreano aqui E ele upou o W só nível 12 Acho que eu... Eu não sei se esse é um bom jogo Pra experimentar isso, tá ligado O cara que fez isso Ele tava contra Thalia, mano Então eu acho que é porque Ele queria matar Thalia toda hora, tá ligado Ele não precisa de shield contra Thalia É só ele fazer o Uga e estudar, né Nossa, esse cara é o crime, hein, mano Ai, mano Caramba, velho Eu joguei mal, rapaziada Eu acho Não sei, velho Eu não mato esse cara Será que mata? Se tivesse algum jeito de pegar ele, hein Será que eu tento dar e vai esse cara, mano? De fato, não dá, tá ligado Ai, meu Deus Pra onde que eu vou, galera? Ah, deu tempo Ah, deu tempo, mano Não sei se é muito bom esse aí, não A gente matou o ADC Tô tentando deixar o Jim forte Mas a gente vai perder os objetivos, tá ligado De fato, não é uma boa escolha Mas fazer o que, né Não tem muito o que fazer Mas eu só vi a cabecinha, velho Puta, eu ganhei o pudim Ai, mano Não dá pra Karma usar nenhuma skill ali, mano Não dá pra usar nada, velho My bad, galera Não era pra ter feito isso, não Mas eu acho que se a Karma acerta uma skill Nós matava Eu acho, velho Se ela tá com um Qzinho O Karma vai solar o cara Olha que hype Mano, por que que o Jarva no tepa, cara? Que agonia, mano Por que que o Manin no tepa, cara? Mano Meu Deus, galera Meu Deus Nice, Jim Mostra pra que que você veio, velho Ah, o Jarva tempou só agora, mano No final de tudo, velho E nenhuma kill Ele não deve pegar esse pá, velho Tá, ele pegou Boa Boa, boa O TP dele foi bom Nice, rapaziada Vambora, mano Vambora Agora deu vontade de ganhar esse jogo, velho Vou fazer de tudo pra ganhar Se eu tivesse tirado a Pink, mano Esse TP não ia acontecer, tá ligado? Vocês conseguem ver que merda? Agora ele só anda pra frente aqui E mata todo mundo Eu vou só sair correndo, mano Mano, morreu 3 do meu time Por culpa minha, mano Eu vou só sair correndo, velho Fingir que a culpa não foi minha, mano Vamos sair correndo aqui Tá de boa Mano, o cara não morre nunca, velho Mano, credo, velho É meu boneco que não Acho que a gente não tem dano, né, velho Isso que eu tô falando que vai ser azido pra gente Eu e o Ivory não tem dano, mano Não tem dano, mano Só não tem dano, velho E agora? Mas quase matou a Feles Aí eu tive que virar na Lulu, né, velho A gente pegou o flash do cara Vai, vai Eles gastaram tudo Ajuda a sair aí, tropa Nossa, eu meti um flashzão do foda-se, hein, mano Pra matar uma Lulu Se sair 3x2 tá ok Só que a Feles pegou a skill, né Tragédia Cadê o Fugor? Então eu vou fazer elite, mano Será que é realmente uma boa eu fazer elite, velho? Eu tô pensando em fazer o seguinte, ó Eu vou pegar essa couraça Aí eu vou fazer força da natureza Depois elite, tá ligado? Elite vai ser daqui 2, 1 item e meio ainda E eu ainda preciso fazer corta-cura Mano, fudeu, tá ligado? Eu tô fudido, basicamente, ó Limite da razão em dente de Nashor Tem como Esse item vai ficar a Disney, pô, né Eu não sou tão Disney, não, velho Tem que ser uma buildzinha mais sábia, velho Eu preciso estacar o MR bruta Tem que ser o MR bruta, mano Esse força da natureza Ele é a minha própria MR bruta, né? Quando eu pegar ele, acho que o jogo melhora Nossa, os caras só givou o dragão E tá indo levar tudo no mid, mano Caramba, eles é inteligente, hein Eles tão ligados que é bem melhor Levar a mid do que querer fazer qualquer coisa aqui Uai, mano, agora a gente talvez Consegue lutar isso, não, velho? Mano, por mim nós tenta lutar isso, velho Eu não vou conseguir entrar no pitch, né, mano A gente pode puxar o wave do mid A única coisa que tem pra fazer É puxar essa wave, velho Só isso, é a nossa única resposta Nossa, é tchan? Ute ainda, velho Depois desse rolê todo Nossa, meu Deus Nossa, velho O cara matou muito rápido, velho Muito rápido, mano Nossa, rapaziada Misericórdia, velho Foi muito rápido, velho Olha o stunzinho do Uga Olha o stunzinho do Uga, mano Mano, tem que matar esse cara Pelo amor de Deus Não é possível que o Malulu Vai conseguir pilar esse cara Ele vai matar meu time inteiro, velho Não é possível, velho Não é possível, sim Caramba, mano Que difícil, velho Misericórdia, mano Ah, faz o Uga, galera Faz o Uga, galera Vamos fazer no Uga aí imediatamente Acho que eu pego ele, tropa Acho que eu pego ele, velho Nossa Bora, bora, bora Tem jogo, tem jogo, tem jogo Tem jogo, tem jogo O Nexus não caiu, né Safe Olha esse cara aqui, velho Esse cara tá na Disney, mano Matar ele acabou o dano do time deles Bora, bora, bora Ai, pila, 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 pila Brincadeira, brincadeira Ai, velho Eu fiz o que dava Bora, galera Bora, galera Vocês tão com medo do quê? Tão com medo do quê? Tão com medo do quê? Bora Meu Deus, velho Meu Deus, velho Nossa, que medo Do meu time jogando com medo Dá GG, dá GG Será que é GG, velho? Mano, meu time jogando com medo ali Que misericórdia, velho Acho que é GG, velho Eu acho que é GG Acho que nós ganhamos o jogo, velho Mandar um GG no all perguntando, mano Acho que eu ziquei mandando GG perguntando no all, mano Tenta GG, papo reto, velho Tenta GG, velho Ah, não dá pra ser GG, velho Não dá, não dá ziquei se pá, mano Mas tá bom, tá bom, tá bom Caramba Mano, acho que se meu time me pila ali E vem sem medo pra me salvar Aí a gente matava os caras mais rápido E dava GG, velho Mano, a gente tá sem pressão De wave bot top, mano Isso é muito ruim Não sei se CG mid é dos melhores não, mano As waves, galera As waves, mano A gente tá legítica As waves tudo cagada, velho O Aphelios, mano Que é essas máquinas dele, velho Olha o Aphelios, velho Olha o Aphelios, rapaziada Ah, mano Olha o Aphelios Que é essas máquinas dele, velho Pelo amor de Deus, velho Que que é essas máquinas aí, mano Vem cá, vem cá, rapaz Deixa eu descontar minha raiva aqui no CE Nossa, ele só me matou Mano, se o Aphelios morre, mano Insta, velho Caramba, velho O Aphelios tinha que morrer, velho Que jogo, velho Que jogo foi esse, velho Nossa, graças a Deus Esse jogo acabou, mano Misericórdia Não aguentava mais não, mano Caramba, velho Jogasse, 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 mano Misericórdia